Um de vocês, ministro, tem a obrigação de manter a mais harmônica relação com o Congresso Nacional. Não tem importância que você divija de um deputado e um do senador. Quando a gente vai conversar, a gente não está propondo casamento, a gente está propondo aprovar uma tese ou fazer uma aliança momentânea em torno de algum assunto que interessa ao povo brasileiro. E nós, eu quero dizer para vocês que vou fazer a mais importante relação com o Congresso Nacional que eu já fiz. Eu já tive oito anos na presidência e eu quero dizer aos líderes, ao Jacques Zagrin, ao Guimarães, a Randolph, que dessa vez vocês não se preocupem que vocês vão ter um presidente disposto a fazer tantas quantas conversas for necessário, com as lideranças, com os partidos políticos, com o presidente Rodrigo Pacheco e com o presidente Arthur Lira. Não tem veto ideológico para conversar e não tem assunto proibido em se tratando de coisas boas para o povo brasileiro. Então, eu quero que vocês saibam, que vocês contem comigo, porque eu tenho consciência que não é o Lira que precisa de mim. É o governo que precisa da boa vontade da presidência da Câmara. Não é o Pacheco que precisa de mim. É o governo que precisa, sabe, de um bom relacionamento com o Senado. E assim, nós vamos governar esses quatro anos. Eu tenho dito para todo mundo...